Pessoal, tudo bem? Aqui é o clipe, trazendo mais um ASMR pra vocês. Dessa vez, pessoal, eu vou fazer a ASMR de Adobe Whispers, onde eu vou fazer canções com uma bolsa e algumas falas, mas que vocês não conseguem entender. Então vamos lá, eu espero que vocês gostem. E agora eu vou fazer a ASMR em algum episódio. Então vamos lá. E agora eu vou fazer canções. E agora eu vou fazer canções. Eu vou fazer canções. E agora 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 eu vou fazer canções. Tchau. 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 Eu vejo que é um vídeo aqui no vídeo. Certo, eu vou fazer esse vídeo. Então, você vai ver o vídeo. Então, você vai ver o vídeo. Você vai ver se você vai ver o vídeo. Você vai ver o vídeo. Você vai ver o vídeo. qual é a cor da calma? Ele é secarache Ele é secarache Ele é secarache Ele é secarache Desembarcamos as mãos O espírito é o espírito Ele é secarache Ele é secar Então pelas Ele é secar Ele é secar Ele é secar Isso é secar macho citadac... citadac... velho voa blablab... 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 blablablab... Yaba, 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 yaba e bem 3, 2, 3, 2, 1 aben villagers aben e in can 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 Bom, pessoal, foi esse o vídeo, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri